O Inovador do Reggae Remix Com saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção É o manual da localização O Inovador do Reggae tá no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido 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 É uma pegada de janeiro do raqueiro Chama! Esquema! Reggae Remix oficial Sinta só a valência Passou a fase de brincar De amor Por favor não insiste Que a paciência já esgotou Ficar Não dá Só vou ficar Não dá Não me procura Sai Me deixar em paz Hoje Hoje A dia Amanha É Chega Esquema! Vem! Em! 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 Qualquer amor que fica, que pega pro resto da vida. Arrume suas balas, tem que pra tirar você de vez em mim. Pode vestir os roupos que a partir de hoje eu vou lhe dar assim. A minha família vai me ensinar, estão todas aí. A partir de hoje vai ser minha mulher, eu vou pensar que você não trabalha. A partir de hoje vai ser minha mulher, eu vou pensar que você não trabalha. A partir de hoje vai ser minha mulher, eu vou pensar que você não trabalha. A partir de hoje vai ser minha mulher, eu vou pensar que você não trabalha. Laércio Mister Produções, o inovador do Reggae Remi. A partir de hoje vai ser minha mulher.